Nesse vídeo eu vou fazer a documentação de dois empreendimentos com obras concluídas e falar como foi a entrega para atendimento ao público. Estou falando do Home Center Leroy Merlin, na região do Horto Bela Vista e da loja da Rede Açaí na Paralela. São duas obras que eu venho acompanhando desde o início do projeto e tem vários vídeos publicados aqui no canal. E nesse vídeo eu vou mostrar como um terreno cru se transforma nesse grande empreendimento. Assim como um supermercado que foi encerrado as suas operações e ressurge com nova bandeira e uma nova roupagem. Se você não sabe, aqui é a Comunidade VDS. Um espaço que eu venho mostrando essas transformações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem passando nos últimos tempos. E por esse canal não passa nada. Se tiver algo de errado, vai ser mostrado. Por aqui não tem essa conversa de meu pé tá doendo e não tem esse negócio de dourar a pílula pra senhor ninguém. Nem esconder o lixo embaixo do tapete. Aqui é a vida como ela é. Por isso peço a vossa atenção para se certificar se já está inscrito no canal e o sininho operando em alta. Se puder contribuir com like, isso me ajuda na divulgação do meu trabalho. Mas o negócio é o seguinte. Estou de volta na loja do Açaí Atacadista, que fica na Avenida Luiz Viana, a paralela nossa de cada dia. A mesma dos congestionamentos que todos nós sabemos. Ai Maria, aqui tem que respirar fundo para enfrentar esse trânsito de finalzinho de tarde que é daquele jeito. Mas a nossa conversa é para falar que a antiga loja, onde por muito tempo funcionou o Extra Supermercado, agora opera com novas cores e bandeira do Açaí Atacadista. O Extra funcionou muito tempo nesse terreno, em um período de 24 horas, onde você podia fazer suas compras a qualquer hora do dia ou da madrugada. Ah, bons tempos aqueles, hein? Quem tiver uma história falando desse período, deixa aí nos comentários. Ou se for um caso mais reservado, me conta no Instagram. E por falar nisso, quem ainda não me segue, faz favor de chegar firme, viu jovem? Mas mudou muito essa região. E estou me referindo quando aqui era a loja do Extra. Deu uma espiada como ficou a loja. Tudo bem bonito e de primeira. A fachada segue os padrões da rede. Mas vamos esquecer o passado e vamos para o presente, que a loja está toda bonitona e cheia de gente. Cheia mesmo. Fique firme aí que eu ainda vou entrar pra dentro, como se diz o matuto. E antes que vós me seis queiram me crucificar nos comentários, eu me incluo na categoria de matuto também. E vamos cuidar da nossa documentação, que nossa peleja é grande. Lembrando que ainda vou passar na loja da Leroy para mostrar os detalhes de lá. Diferente do projeto original do Extra, aqui foi feito esse puxadinho. Aqui, pelo que vejo, essa parte é para reciclar de papel e plástico. Aqui tem essa prensa e esse povo trabalhando. E pelo meu entendimento, aqui ao lado é uma área de descarga de mercadorias. Mas continuando nossa prosa a respeito do Açaí Paralela, a loja conta com esse imenso estacionamento, todo sinalizado, com algumas partes, com essa espécie de todo, para proteger do sol e da chuva. Sabe que o sol daqui é daquele jeito. Mas se quiser se proteger de verdade, a loja conta com estacionamento coberto. O mesmo que já tinha na antiga loja do Extra. Só que a entrada para essas vagas é pelo fundo da loja, na rua da Estrada das Pedrinhas, que dá acesso ao bairro do Imbuí. Aqui é tudo de boa e do melhor mesmo. Tá tudo bem sinalizado e iluminado. Tem essa esteira rolante, já fica meu primeiro puxão de orelha. Só tem a esteira de subida, porque a de descida deu pão. Sei que o povo é competente, em breve tudo ficará funcionando e daquele jeito. Esse é só um relato do que estou vendo durante a minha visita ao estabelecimento. Agora que tem muita gente nessa loja. Misericórdia! Parece que a população de Salvador tiveram a mesma ideia e foram para o mesmo lugar. As filas dos caixas estão parecendo as filas do Ferribolt em véspera de feriado. É gente que não acaba mais. Ai, Maria! Aqui o que você mais vê é o povo empurrando o carrinho. Eu diria que meio vazios. 11,50. Você que está na fila aí, deixa alguém aí para olhar o seu carrinho e venha pegar a sua placa de ovos. Aqui tem banana, que está realmente a preço de banana. A promoção especial. Tem o zoiudo. Tem essa fumacinha saindo das folhagens e o povo bafando os temperos. Essa parte é o que eu mais gosto do mercado. Ai, Maria! É o departamento das gelosas. É aqui que eu me acabo. E tem de todas as marcas e todos os preços. Tem piriguete, longuinete, na garrafa, na lata, na caixa, no fardo. É meio mundo de cerveja. O formato desse mercado é de atacadista mesmo, onde as mercadorias ficam estocadas dentro do salão de compras, diferente do antigo Extra, que era somente as prateleiras. Se você já esteve nesse mercado, comenta o vídeo. Agora, se você ainda não esteve por aqui, segura a mão um pouco. Está realmente super rotado e a sua experiência por aqui não vai ser nada agradável. E está aí a loja toda bonitona que faz gosto de ver. Parabenizo toda a equipe de trabalho, do servente ao engenheiro, que botou pocando nesse projeto. Mas nossa conversa vai para outro ponto da cidade, mais especificamente no Horto Bela Vista. Para documentar um nó no trânsito dessa região. E o motivo é por conta da inauguração da nova loja da Leirói Merlin. Aqui travou tanto que começou a ofender em outras vias da nossa cidade. É meio mundo de carro e meio mundo de gente querendo conhecer as novidades dessa loja, dessa rede francesa. E como disse no início do vídeo, aqui era um terreno vazio que foi transformado nesse enorme empreendimento. O nosso canal vem acompanhando o desenrolar dessa construção. A loja por dentro é meio mundo de coisa à venda. Logo na entrada tem esse painel para direcionar os clientes em busca dos produtos no interior da loja. Tem tintas e mais tintas de toda cor e marca. Pias e lavatório a todo gosto do freguês. com espelho e torneira. Escolher o tipo de torneira é que é o problema entre as tantas que há. Tem piso de todo jeito e tamanho e a todo preço também. Dá ferramenta ao machado. Tem facões. Compressor de todo tamanho. Esse aqui é uma jamanta. tem maquita e um rebanho de ferramentas. Tem esse negócio aqui que parece fumo de rolo mas são conduítes para passar na fiação de paredes. Tem azul, laranja e amarelo é o que mais tem. Arre, Maria. Tem mudas de planta, tem flores e vasos de todo jeito e qualidade. tem cano assim como conexões para tubulação de pequena a grande. Tem ventilador e ar-condicionado que não acaba mais. E aqui nesse calor de Salvador um aparelho desse é providencial. Tem essa espécie de drive-thru para compra de material de construção. lembrando que por enquanto nem a loja do açaí nem essa loja aqui da Leroy não está cobrando estacionamento de veículos. E está inaugurada a primeira loja da Leroy aqui na cidade de Salvador. E com fé em Deus esse empreendimento junto com a nova loja do açaí atacadista irão prosperar gerando emprego para nosso povo que merece mesmo. Eu espero que tenha gostado desses flashbacks mostrando o antes e o depois das obras. Se realmente gostou deixa aquele like da amizade para fortalecer meu trabalho. Se não gostou ou se ficou algo a desejar põe nos comentários que eu gosto de ter um balizamento por meio dos vossos pronunciamentos. E pode falar tudo o que quiser. Respeito profundamente o seu posicionamento e faço todo o gosto de ler e responder. No VDS todos tem voz e vez. Assim como eu faço muito gosto de ter vocês nessa labuta comigo nesse canal. Por isso reforço o meu pedido pela sua inscrição. Muita atenção nesse sininho que avisa os próximos capítulos dessa nossa novela aqui no YouTube. E quem não me conhece eu sou um sujeito por nome de Joa Sousa que lido produzindo fotografias e vídeos. Muitas das minhas imagens eu disponibilizo à venda por meio de agência de estoques e é com isso que consigo pagar as minhas contas. A labuta aqui é grande e ao mesmo tempo empolgante mas eu vou ali no resgate que é meu refúgio e esconderijo e como diria um grande fotógrafo e muito meu amigo que se chama João Alvarez por hoje o expediente está encerrado. E eu vou ficando por aqui contando as minhas histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. E antes de mudar de canal veja como estão as obras do BRT rumo à Estação da Lapa e o resultado da requalificação da Avenida Centenário e espia também essa documentação de três novas avenidas em construção aqui na cidade de Salvador nesses vídeos sugeridos aí embaixo tchau